Salve galera, Douglas Panda de Nara com mais um vídeo aqui para o canal de DOS E galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer aí o resultado do sorteio, beleza? Da atualização aqui, é, Operação Falcão de Aço Tá todos os nomes aqui já selecionados, desejo uma boa sorte para todo mundo Os prêmios serão aí, uma MP5, tá ok, vai estar aparecendo aí na tela aí Uma AW Tactical, muito da hora mesmo Desert Eagle, muito incrível também esta arma Uma Hawking, que a gente consegue, mano, essas armas aí realmente estão muito a pé, tá? Tá bem evoluída aí para a gente poder estar matando os inimigos, mano E uma Barret, muito louca aí, se eu dar um total de 3 ganhadores Eu decidi fazer aqui o sorteio pelo computador mesmo, tá? Estou gravando a tela aqui do computador E tem 24 participantes aqui, tá? Está todos os nomes aqui, a identificação do usuário também Desejo uma boa sorte para todo mundo Para lembrar aí que o resultado, quando... O dos ganhadores aí, tem um prazo de até 7 dias Para estar caindo o item na sua conta Se caso demorar, eles vão estar enviando o mais rápido possível Se caso demorar, passar desse prazo Só me chamar aí, tá? Cobra que ainda não recebeu o prêmio Que eu entro em contato com eles e verifico aí o que aconteceu, tá bom? Então vamos lá O primeiro ganhador ali, vamos sortear Aquele cara aqui, ó Número de prêmios eu vou colocar de 1 em 1, tá? Não vou colocar os 3 de uma vez não Vamos lá, sortear E aí é o primeiro ganhador, ó Foi o número 23, Rodrigo Silva Alves Parabéns aí por você ter ganhado esses prêmios Sucesso, muito bom mesmo Qualquer dúvida, deixem nos comentários aí, beleza? E aguardar agora só os prêmios chegarem na sua haixa de correio lá do jogo, tá ok? Agora o próximo vencedor Vamos colocar aqui em sortear mais um número Beleza? Saiu agora o número 24, ó Melo Edivaldo, mano Grande salve pra você Você foi o segundo ganhador Parabéns aí Mesmas condições aí, beleza? E vamos fazer o terceiro e último ganhador aí Desse sorteio, tá? Vamos colocar aqui em sortear Ó, dei o número de novo 24 O Melo Edivaldo Desse sorte, mano Foi duas vezes aí O mesmo número Coisa boa Vamos sortear de novo Pois não pode ganhar o mesmo prêmio duas vezes Tá ok? Então vamos lá, sorteando Ó, agora veio o 7, Kevin Beleza? O grande salve pro Kevin Ele foi o terceiro e último ganhador aí Desse sorteio, tá? Parabéns para todo mundo Como é que qualquer dúvida que tiver É só deixar nos comentários aí Que eu respondo vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado Infelizmente aí Tem 24 pessoas Mais 3 Ganharam os prêmios, beleza? Deixe seu likezão também Se inscreva no canal E eu te espero aí no próximo sorteio Um grande abraço E fui! Fui! Fui!